Essa narrativa de golpe, ela ficou sepultada pela falta de substância, porque nós estamos aqui caminhando num processo que é determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente deste processo é o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski. Então, como você pode falar em golpe se nós estamos seguindo rigorosamente os termos funcionais? Então, é uma narrativa que se esgotou pela inconsistência. E na falta de outros elementos, buscam atacar e responsabilizar Eduardo Cunha e outros fatos que não têm nada a ver neste momento com o que o Senado vem fazendo. Então, a minha preocupação não é com Dilma, não é com Temer. A minha preocupação é com a agonia deste país que está sangrando numa das mais agudas crises que nós vivemos.